Alô, nação vermelho e branco! Alô, minha escola querida! Canta! Canta, estácio de sá! O vento vai me levar, o show já vai começar Estaciano, guerreiro Abraço o meu pavilhão e vou riscando esse chão de emoção O vento vai me levar, o show já vai começar Estaciano, guerreiro Abraço o meu pavilhão e vou riscando esse chão de emoção Sentindo o coração, uma força a me guiar Embalo os sonhos do nosso leão Canta! Canta minha ex-tacio de sá! Nas águas d'água na vara, mistérios, comissas O corpo assim ganhou, a transformação, na vida de Dom João A ponte se encantou, com a brisa do lugar, no recanto à beira-mar Pequena! Pequena! África! O florecer e o novo dia Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Nos botegos viradinha, nos braços da boemia, tenta as estrelas brilhar. Eu vi, eu vi, nunca é outra esperança, ponto dos sonhos maravilha, no futuro que virá. O tempo vai me levar, o show já vai começar, está de ano, guerreiro, abraço meu pavilhão. E vou estando esse chão, de emoção, o vento vai me levar, o show já vai começar, está de ano, guerreiro, abraço meu pavilhão. E vou estando esse chão, de emoção, senti no coração, uma força me guiar, limar os sonhos do nosso leão. Canta, canta minha esta surdição, nas águas da Guanabara, mistérios, bobiças. O povo assim ganhou, na transformação, na vida de Dom João. O povo assim ganhou, meu respeito, meu respeito, meu respeito, meu respeito. O povo assim ganhou, no recanto à beira-mar, pequena África. Pequena África, o florescer e o novo gerar, herança desse povo milenar. Na arte, na cultura e poesia, no clã e na dança, um rito de fé, tem rezado capoeira. Tanto ao plé, tia ciata, tias baianas, e no terreiro tudo acabado em samba. No clã e na dança, um rito de fé, tem rezado capoeira. Tanto ao plé, tia ciata, tias baianas, e no terreiro tudo acabado em samba. O vento me fez viajar, onde os guerreiros ergueram moradas, entre becos e vielas. Surge a primeira favela, a noite, nós pudemos vir a dia, os braços da poeira. Vendo as estrelas brilhar, eu vi, nunca joga a esperança. Com todos sonhos maravilha, com o futuro que virá. O vento vai me levar, o show já vai começar, está se ano, alô, mestre sorrisco. Abraço o meu pavilhão, e vou estandeirar, de emoção. O vento vai me levar, o show já vai começar, está se ano, guerreiro. Abraço o meu pavilhão, e vou estandeirar, de emoção. O vento vai me levar, o show já vai começar, está se ano, guerreiro. Abraço o meu pavilhão, e vou estandeirar, de emoção. Está se o desá. E aí E aí E aí Obrigado.